O presidente em exercício, Michel Temer, respondeu hoje, em declaração à imprensa, a acusação feita por um investigado pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Michel Temer definiu as declarações do ex-presidente da Transpetro e de responsáveis levianas, mentirosas e criminosas. Em pronunciamento de pouco menos de 10 minutos, Michel Temer rebateu as acusações de um investigado na Operação Lava Jato, que declarou em delação premiada que o presidente em exercício teria solicitado recursos ilícitos para a campanha de um candidato à Prefeitura de São Paulo em 2012. Quero me dirigir ao povo brasileiro para dizer que não deixarei passar em branco a manifestação irresponsável, leviana, mentirosa e criminosa do cidadão Sérgio Machado. E quero dizer aos senhores e as senhoras que eu falo, em primeiro lugar, como homem, como ser humano, para dizer que a nossa honorabilidade está acima de qualquer outra função ou tarefa pública que eu exerça no momento ou venha exercer. Michel Temer disse que o governo não vai tolerar declarações desse tom e que quando surgirem afirmações dessa natureza, virá público para contestá-las. Alguém que teria cometido aquele delito irresponsável que o cidadão Machado apontou não teria até condições de presidir o país. Por isso que a primeira palavra que dei foi precisamente, como homem, para poder andar nas ruas do meu Estado, nas ruas do Brasil, receber os cumprimentos e as homenagens que tenho recebido neste último mês em todos os locais por onde passo e para não deixar a afirmação de que eventualmente eu pratique atos mal feitos. O presidente em exercício lembrou ainda medidas que vêm sendo tomadas ao longo deste pouco mais de um mês de governo para tirar o país da crise. Eliminamos ministérios, eliminamos mais de 4.200 cargos de livre nomeação, eliminamos mais de 10.200 cargos comissionados, eliminando, portanto, a comissão. Tivemos uma relação muito fértil com o Congresso Nacional. Temos hoje uma base parlamentar que revela que o país está em harmonia ao governar e executivo e legislativo. E ainda ontem, sabe, os senhores e as senhoras, nós lançamos um ajuste fiscal, uma nova meta fiscal, um novo plano fiscal, que, como pude perceber no noticiário de hoje, é dos mais adequados para o momento que passa o país. Segundo Michel Temer, o governo tem feito um esforço extraordinário para tirar o país da crise com o apoio da sociedade e do Congresso Nacional. Para o presidente em exercício, nada vai embaraçar a tarefa de trabalhar em favor do Brasil e do povo brasileiro. Nós não vamos tolerar afirmações desta natureza. E quero revelar, agora deixando de ser o presidente da República quem vos fala, eu quero dizer que, quando surgirem fatos desta natureza, eu verei a público para contestá-las em benefício da harmonia do nosso país.